Pra ter certeza que aquele produto está barato de verdade, é só analisar o histórico de preços, que mostra o valor dele nos últimos meses. Aí, é só comparar o menor preço do dia com o menor preço já registrado. Viu como é simples? Só o líder global em comparação de preços na internet te ajuda a economizar assim. Dá um busca!